Então galera, roadtripzinha aqui pra Floripa, saindo do Rio, horas e horas de estrada, vamos fazer mais um videozinho aqui. Muita gente me pergunta aí nesse início da transição, da libertação da CLT pra começar a desenvolver um negócio próprio, criar uma ideia de projeto. Uma das principais perguntas que eu recebo é, caralho, por onde começar? E eu não faço ideia do que eu gosto de fazer, eu não faço ideia do que eu sou bom em fazer, eu não sei por onde começar, eu só sei que eu quero mudar o que eu tô vivendo hoje, eu acho que eu não aguento mais essa carga horária insana, essa falta de conexão, de reconhecimento, de valorização. Então eu preciso mudar, mas não sei pra onde ir, por onde ir. Então eu sempre trago a visão do Ikigai, que o Ikigai me ajudou muito, é uma filosofia japonesa que traz interseção entre o que você ama fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa, e como você pode ganhar dinheiro com isso. E eu falo vários vídeos sobre ela, e ela te ajuda no final a ter uma visão de propósito, uma visão de norte, uma visão de direcionamento muito sustentável, porque ela traz todos os elementos necessários pra você criar algo sólido, embasado, que vale a pena você seguir em frente, explorando por um bom tempo, né? Não é algo passageiro, ou apenas uma oportunidade de curto prazo, um modismo que muitas vezes acontece, né? E muita gente quer, não, eu quero ganhar dinheiro rápido, eu quero fazer as coisas rápidas e tal. Mas tem muita gente que acaba entrando num ciclo de autoconhecimento e reflexões profundas, que é difícil você enfrentar uma série de sombras e coisas que você vai vendo ali. Então o Ikigai te ajuda com o norte, mas é uma profunda jornada de autoconhecimento. Agora um outro exercício que é bem complementar ao Ikigai, que pode trazer ideias bem práticas pra você unir com essa reflexão do Ikigai, e já sair, de repente, com coisas aí bem concretas pra você pensar numa primeira ideia, é o seguinte. É um exercício que tem três etapas. A primeira etapa é você listar 20 coisas que você faz bem. Então você vai pegar um papel em branco agora, e vai começar a listar coisas que você faz bem e que você gosta de fazer, né? E ao listar essas coisas podem ser habilidades, hobbies... Eu vou dar alguns exemplos aqui, você pode botar. Eu jogo futebol bem, eu toco violão bem, eu dou conselhos bem, eu sei escutar as pessoas, eu adoro viajar e planejo roteiros de viagem super bem, eu organizo bem as minhas finanças, e vai, tum, 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 um monte de coisa, seja coisas que você ama fazer e faz bem, ou seja coisas relacionadas a habilidades aí concretas, profissionais, tá? Você pode botar tudo. Listou as 20? Vai pra segunda etapa do exercício. Essa segunda etapa você vai selecionar apenas aquelas que alguém pagaria pra você fazer. Então, por exemplo, se você botou lá, eu jogo bem futebol, quantas pessoas no mundo pagariam você pra jogar futebol? Provavelmente poucas ou nenhuma, né? Ainda mais se você não for um Ronaldinho da vida. Então, você elimina essa. E você só deixa aquelas, como por exemplo, pô, tocar violão, você toca super bem. Alguém me pagaria pra tocar violão? Sim, né? Numa festa, num bar, se você toca realmente bem. Dar conselhos? Alguém me pagaria pra dar conselhos? Se forem bons conselhos e gerarem transformação ou insight? Sim, por que não? Isso poderia se aproximar de um formato de consultoria, de mentoria, de coaching, né? Então, tem vários formatos que envolvem aconselhar, orientar e tal. Então, esse você deixa, tá? Aí você, das 20 coisas, provavelmente vai ter uma lista agora com metade ou um terço das coisas que você receberia, alguém pagaria pra você fazer. E a terceira etapa do exercício é você agora pegar quais são as 5 dessas, dessa segunda lista aí, quais são as 5 coisas que você se comprometeria com felicidade, sorriso aberto aí, em estudar e pesquisar pelos próximos 5 anos, tá? Esse ponto é importante pra te dar a visão de longo prazo e uma visão de crescimento, de evolução. Porque você escolhendo uma dessas ideias pra ser o seu projeto de vida, pra ser um projeto onde você cria um negócio a partir dele, você vai ter que estudar, você vai pesquisar, você vai ter que evoluir, crescer dentro daquela área. E por isso que se você não escolher algo que você esteja comprometido com médio e longo prazo, provavelmente vai... não vai durar. Não é algo que vai estar conectado ali com o combustível interno seu mais forte. Então por isso que é importante você passar pelas três etapas, desde o brainstorm inicial pra etapa da viabilidade econômica, porque precisa ser sustentável, e depois aquelas ideias onde você esteja mais comprometido em estudar, pesquisar, que são provavelmente mais conectadas com as suas áreas de interesse e paixão. Então o Ikigai, como esse exercício, eles são complementares, eles trabalham pontos parecidos, só que esse último ele pode trazer até um pouco mais de imediatismo de resposta, pra que você consiga facilmente identificar ideias concretas pra iniciar, tá? Então espero que você consiga chegar a esses pontos, bota aí nos comentários se surgiram ideias interessantes, eu adoro ler e entender aí o que que tá acontecendo com as coisas que eu falo pra você. Se você curtiu essa ideia, manda pra uma galera aí pelo WhatsApp, em grupo e tal, pra aqueles amigos que você sabe que estão se questionando em relação ao trabalho hoje, em relação ao que eles fazem, seja na CLT, seja autônomos ou pessoas que hoje não gostam do que fazem, manda lá pra eles porque pode gerar uma ideia legal. E se você precisar de ajuda também, dá uma olhada na descrição porque tem vários formatos aí que podem te ajudar nessa jornada de autoconhecimento. Você já tentou lançamento interno, lançamento de semente, lançamento daquilo, lançamento do outro e não conseguiu os resultados que você queria, só se estressou, burnout, caiu na prisão do marketing digital de ter que postar um monte de coisa, ter que fazer um milhão de lives, ter que fazer, ter que, ter, ter, você não tem que fazer nada. Se você tá cansado dessas fórmulas todas complicadas aí, eu quero te convidar pra um evento onde eu vou simplificar a sua vida na internet, eu vou te mostrar o que que são os negócios online minimalistas, que é uma forma muito mais simples, leve, onde você não vai virar escravo do seu próprio negócio, onde você vai conseguir criar um sistema que trabalhe pra você, que trabalhando aí 4, 5 horas por dia você vai conseguir lucrar 5 dígitos porque você não precisa muito mais do que isso, tá? 10, 15, 20, 30 conto aí entrando no seu bolso limpo todo mês, a gente não vai ficar falando de faturamentos com milhares de dígitos porque a gente sabe que isso daí é uma ilusão, menos de 1% consegue chegar aí. Então, se você quiser se libertar dessa pressão toda, vem comigo nesse evento aí porque eu vou te mostrar passo a passo pra você estruturar um negócio online minimalista. Então, clica aqui embaixo que você não vai se arrepender.